Tudo bom pessoal? Aqui eu tenho o CLP montado com o programa funcionando e aqui você pode ver o funcionamento da regra de 3. Olha aqui, quando eu aumento o valor da tensão de entrada, que está nesse eixo vertical, eu aumento o valor do duty cycle. Você pode acompanhar aqui. Essa linha amarela corresponde ao duty cycle na saída do CLP. Você vai ver que aumenta o valor. Cada vez mais ela está com nível alto. Aumentou o duty cycle, diminui a rotação do motor. Você pode ver aqui também no gráfico. Até a hora que o ventilador para. Como ela está pela regra de 3, isso aqui é proporcional dessa forma aqui. Então agora eu estou indo para o 0%. Chegou em 0%, o ventilador está na rotação máxima, a rotação máxima aqui. Se eu trocar aqui a equação da reta, o que eu tenho aqui? É exatamente o contrário. É como se eu tivesse invertido os fiozinhos do potenciômetro. Eu tenho 0% de entrada de tensão, o potenciômetro está no mínimo, e eu tenho o máximo do duty cycle. Ele está lá em cima. Eu vou crescendo e aí o duty cycle vai se aproximando do 0%. Quando ele chega no 0, o ventilador vai pela velocidade máxima. o ventilador desligou. O motor vai tentar partir e não vai conseguir. Isso é a rotação mínima dele. Está vendo? Tentou, não conseguiu. Isso é o circuito interno do ventilador. Se aumentar um pouquinho do duty cycle, ele vai conseguir partir. Ele partiu, ele está em uma rotação em torno de 600 RPM, 660. Essa é a característica aí do ventilador, né? Velocidade de rotação mínima. Outra coisa interessante é aqui. Então, o eixo horizontal desse gráfico é o tempo. E aqui no vertical, eu tenho as variáveis, né? O ADC, que é o azul, ou a tensão ADC. O verdinho, que é a rotação do motor. E o amarelo, que é o pulso PWM. Isso é uma função para você guardar o histórico de como estava o seu sistema no decorrer do tempo, no decorrer da operação. E esse outro gráfico aqui, ele te mostra o estado instantâneo. É como é que está o seu sistema exatamente naquele momento. Ele não guarda um histórico. Então, eu tenho, nesse momento, eu tenho tanto de tensão no potenciômetro, eu tenho tanto de duty cycle, né? Então, eu tenho bem aqui, só isso aí, né? Só uma informação. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço aí. Dá um like aí. Valeu, hein?